Gordon Rimes é este tu? É parecido. Que espetáculo! Bem, eu hoje estou, a bem dizer, já chateado aqui com a situação. Por isso, cuidado aí com o que me pedem, que eu não estou com muita paciência para grandes mariquices de comer. Oh, atum com limão. Amigos, hoje temos para a emenda, atum grilhado. Não, é carne. É um bife. Não, é um bife de atum, Silvio. Bife de atum grilhado. Limão, orégãos, sal, pimenta. 200 gramas. Não há uma balança nesta cozinha, mano. Bem, ao menos eles já limparam a cozinha toda. Ao menos eles já limparam a cozinha toda da última vez que nós estivemos aqui, amigos. Foi o que nós deixámos isto numa espelunca. Já estava a metade das cenas sem funcionar. Televisões partidas. Mas hoje vocês vão conseguir ajudar com... Quem é que é bonzinho aí na cozinha? O Feroquil é bom na cozinha. O Bruno também, o Ivan também. Quem é que sabe estralar um ovo, chato? Eu sei comer e fazer café. O boss também é bom. Sabes fazer bolo rei? Mas acham que é aqui para fazer... Aqui é grillet. Griddle. Griddle aqui diz grillet. É diferente. Só troca as letras. Aí, ó. Ingleses. Do chato. Here you must live fry meat and fish. Anything that doesn't require oil. Ok. Isso é bom. Acham que é aqui, chato? Não sei fazer pão com manteiga. Boa. Também é uma especialidade minha. É assim? Diancer. Boa. Está a fazer então, amigos. Nós temos que pôr limão, amigos. Limão é fácil. Você já sabe trabalhar com limão. Vou mostrar aqui esta pontinha. Então, mas a faca não corta. Ok. Faca para cortar manteiga no verão. Ui. Ficou bonito. Boa. Boa. Aí é humilde, amigos. Estão a ver como se... Com o treino... Eu disse que ia melhorar as minhas capacidades, mano. Eu tenho que aprender é não mandar as cenas. Tipo, só poisar, tipo. Né? Poisar quem pois é as galinhas. Amigos, nós não precisávamos pôr pimenta. Era quê? Quantas gramas, amigos? 5 gramas de pimenta e 5 gramas de sal. Eu já tinha posto 2, 3. Está bom. Hurry up! Calma! Ei! 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 2, 3, 4, 5. Está. Não sei se é... Ei! 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 Será que já está bom, amigos? E vai é assim, amigos. Acham que está pronto? Falta os orégãos, amigos. Rápido! Maravilha, amigos. Olha em pé esta qualidade. Está ó. Até ficou em pé. Orégãos, orégãos, amigos. Só precisamos de orégãos. Acham que é só uma coisinha? Boa. Overtime nada! Está aqui! Oh, senhora! Por amor de Deus! Está na hora! Não é por 30 segundos. Deixa eu ver se gostou, amigos. Agora, chat. Agora, não. Eu acho que este jogo não está a funcionar bem, amigos. Porque nós fizemos as cenas direitas. Não pode estar a funcionar bem. Estava tudo bem, chat. Confirmem. Pimenta, sal, orégãos, limão. O que é que será que falhou? Não era ali? O limão estava com o melouro. O limão é por cima. Ah, nem fodendo, amigos. Não é por isso, né? Era para grelhar. Tu fritaste. Como é que vocês fritam uma coisa sem óleo? Chato. E eu não sou especialista, nem pouco, mais ou menos. Né? Se tiver que fazer uma massinha com manteiga, faço. Né? Cozer com água, manteiga, meto um bocadinho de sal. Eu sei fazer. Se tiver que estrelar um ovo, posso-me aventurar. Mas a minha especialidade é comer atum da lata. Então, aquilo não é grila, mas frito também não é. Eu não vou dar refund, porque o comer foi muito bem preparado. Cuidei com todo o carinho. Nem caiu no chão. Não vou dar refund, amigos. Nem fodendo. O pau não está satisfeito. Bem. Amigos, eu vou jantar. Tomem conta desta bilha de gás, ok? Vou jantar. Que é que tomem conta daquela bilha de gás, por amor de Deus. Não rebentou, hã? Muito bem. Tomaram conta da situação, como deve ser. O que é que se passa? Ai, não, não, não. Não vou fazer nada disso à pressa. Quem quer isso, que vá se tratar. Então, onde é que será para fazer o... Será que é aqui, amigos? Temos que fazer? Bem, eu vou já preparar aqui a cozinha, amigos. Se for preciso fazer alguma coisa... Boa, boa. Humilde. Fizemos dinheiro, amigos. Estamos a fazer dinheiro. 5 minutos. Ah, que é para não me esquecer. Isto é griddle. Griddle. Griddle é quê? Frito? É quê que é grill? Vai, termina isso. Já não vou fazer isso. Cancela. Fogo. Se o restaurante vai abrir agora... Ui, bora, bora, amigos. Temos que fazer. Agora vai, agora vai. Agora nós conseguimos. Bora, bora. Temos 5 minutos, amigos. Isto é easy for us. Easy for us. 5 gramas de salvamento. Será que um dia vamos conseguir fazer? Tem que ser 60 segundos de cada lado. Então, 60 segundos é até encher a barra verde, amigos. Ah, o limão são 80 gramas. Ou se até o limão é o pormenor, amigos. Larga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. o que é que só tem 4 gramas de pimenta mano ou tá bom já sai fala de senhora faz barulho para caraças parece um desportador de casa do para acordar de manhã para ir para a escola então quer dizer tá quase que é que vai faltar amigos boas labragas suriano o segredo é sal de um lado pimenta do outro será eu fiz isso eu fiz isso eu fiz isso eu acho que tem que se pôr um bocadinho um raminho de hortelã né 8 gramas está aqui se é só uma grama não são quatro gramas quer dizer que falta o outro outro o que são duas ramas de hortelã o que é isso calma senhor overtime oh my god eles querem limão cortada a redondinho são esquisitos que dói mano oi mas eu sei que dá mais tempo mas uma pessoa não é profissional né então fica difícil também tá nem exigir dessa maneira acho eu mas como é que querem que eu corte o limão ah oh my god mas ao menos não tá bem redondinho né foda oh mano vai este bocado também ai este bocado tem o cu oh my god como é que eu corto o cu a isto amigos ah foda-se mais a faca mais ao raio que a parte vai este bocado pronto agora quer ver o que é que amigos olhem para esta qualidade até vai o bifo assim de fora que é gourmet encarpeita take a screenshot vou até vou tirar uma fotografia save que é para ter provas que isto foi bem servido é para ela não vir dizer ai que é refound olha taste boa conseguimos finalmente 4 star skill moves overall score 3 stars pagou 15 ainda deu 1 euro de projeta god client is happy finalmente passado para aí uns 10 pratos que nós fizemos demorou foi um bocadinho de tempo para mim senão ainda era melhor então eu não disse que esta cozinha ia ser uma cozinha de luxo de sucesso tinha avisado quem duvidou agora já sabemos fazer afinal é aqui amigos tem que se fazer o bifo de gelado quem não mete a mão amigos se qualquer pessoa se for cortar o limão só com a faca o limão cai tem que ser com a mão vai dar com a mãozinha e mete a faca com cuidado é assim aqui não cortar o rabito estão vendo dei uma stickada já ficou de lado isto é atrofiante porque é que tu és bruto não há mais comida para fazer os clientes estão todos satisfeitos não restaram de sucesso bom orgulho o orgulho da nation pode-se dizer o que é que é que é o homem que se viu olha isso olha o homem que eu estou todo o tempo Spider-Man obrigado ao melhor que comprou aí o jogo na Eastern Gaming não sei o que é que foi estamos juntos mais ou menos obrigado por usarem o código da Eastern Gaming caralho isto é para o torto a cada vida vamos ficar aqui mesmo aquilo não tem óleo aquilo está aquecendo vazio olha isso agora anda a voar foda-se me assusta esta merda foda-se já viram que não se pode brincar com o Lume pronto é para isso que eu estou aqui para vos ensinar não se pode brincar com o Lume faz estas coisas acontecerem olá canalização sou que está muito bocado já não sai do teto e assim foi mais um episódio de perdidos na cozinha perdidos na cozinha boa é um bom nome mano eu não sei porque é que explodiu a segunda bilha porque supostamente explodiu a primeira agora não consigo sair daqui a few hours later vou destruir esta cozinha de uma vez caralho isso tem óleo limitado não sei mano ó ficou preso aqui agora uma pessoa quer limpar as coisas que suja mesmo assim pois há foda-se essa merda assustou o Emo quem é que acredita que cabe nossa tem que ser de lado amigos funcionar mano eu pensava que não ia acontecer nada juro por tudo que eu pensava que não ia acontecer nada com o extintor o microondas continua intacto por isso vocês podem comprar essa marca que é boa Koffman entenderam? pronto e mais um dia de trabalho feito amigas acho que nós já explorámos tudo tínhamos a explorar mas não sobe vai sempre pra baixo já pararam vamos dar pra o teto aaaah então se eu mandei aqui foi aqui mandei aqui foi aqui mandei aqui foi aqui sempre igual mandei aqui foi aqui boa tá bem tá bem a hora de senhora da puta do relógio sabe como é que uma pessoa quando te quer numa cozinha quando tu queres ir pra rua faz isto tem que se fuder e acabou